Seu jeitinho bem parceiro Se fez se tornar no que é Às vezes é uma menina Mas pode ser minha mulher Como louco eu faço qualquer coisa Pra ganhar um beijo seu Me matando de desejo Você é um presente de Deus Jada S Paridão, a salidade dos paridões E a dona do meu coração Quando penso em você Eu canto essa linda canção Só os apaixonados comigo assim, ó Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Vinte e quatro horas por dia Esperando só pra te ver E nem por um instante Eu paro de querer você Se algum dia você chorar Não se preocupe, eu vou estar Juntinho de ti Para te pegar no colo Te dar um beijo e te fazer sorrir Orando na minha cabeça Resdona do meu coração Quando tô no esquina Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Jada S Paridão, a salidade dos paridões Você é dona do meu corpo Você é dona de mim Zão e a zoeira da Bahia O Vivaço Conquistando a multidão Se gravava, se prezecou Se gravava, se prezecou Se gravava, meu patrão Alô, quer o meu doleiro Todo mundo arrochando Alô, meu primo Arthur Você mora no meu coração E não paga aluguel, meu velho Deixa cair que hoje é só ressaga Aqui no Esquinabá E não me divirta os CDs e DVDs Passam noites, passam dias Só não passa isso, amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sabe por quê? Jada S Paridão, a salidade dos paridões Faz tanta falta aos seus carinhos Eu vivo sem vida Sem destino Sem destino Segura e tamar, negão, ósar! Baby, baby, baby Sofro o sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro o sonho e choro Arrocha Vamos arrochando Meu nome de França e Malanche O melhor lanche da cidade Mostra o abraço, meu cabeleireiro Irã É que cuida do nosso visual Aqui é Zal no vocal Cabo e Lúcia na guitarra, tudo nos teclados Mili-som gravando tudo ao vivo E acorda-se Oh, quem bom Hoje é só ressaca, viu? Passam noites, passam de você, neguinha Como é que tá? O quê? Tô ouvindo não, viu? Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor O Anzinho já guarda essa música Sonhei a cor do sozinho Faz tanta falta aos seus carinhos Eu vivo sem vida Sem destino Sem destino É pra já que de coração assim, ó Baby, baby, baby Sofro o sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Só os cachaceiros comigo Só os cachaceiros comigo assim Todo mundo na palma da mão assim Eu quero ouvir vocês assim, ó Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby Como é que é esse paridão? A qualidade dos paridões Sem você eu quero Baby, baby, baby Socorro Socorro Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que eu levo agora É sofrimento Parece um castigo De ti a saudade me abraça A noite a solidão apavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra descar Voltar sem demorar J.S. Paridão A qualidade dos paridões Acusou o carrega pesada Que dentro eu sinto Meu coração chora Sabu o carrega pesada Sabu o carrega pesada Oh, meu Deus do céu Que foi que eu fiz Oh, 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 oh A te escavou de embora Eu vivo tão infeliz Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que eu tenho morrido A vida que eu levo agora é o que? Não te ouvi E é, nega De ti a saudade me abraça A noite a solidão apavora A família está tomando A família está tomando todas hoje Ela vai voltar sim A cruz que eu carrego é pesada Que dentro eu sinto Meu coração chora Oh, meu Deus Oh, meu Deus do céu Que foi que eu fiz Alô, Cisso Barra Segura que essa é sua A te escavou de embora Eu vivo tão infeliz Segura aí, Dio Alô, seu Bahia Oh, meu Deus do céu Que foi que eu fiz Alô, Cisso Barra A te escavou de embora Eu vivo tão infeliz Machuca que hoje é só exoca Aí o tecladista chora Chora S Paridel A caridade dos paridões Uh! Oh, paixão Vamos tomar cachaça Que hoje é só ressaca Sabe aquele beijo Que você não quis saber O abraço que você Diz não te fazer bem Sabe aquele olhar Que você não quis olhar Solidão me fez mudar E olhar pra outra alguém Sabe aquela porta Que você saiu batendo Pouco a pouco eu fui perdendo A vontade de abrir E quando tudo parecia se perder J.S. Paridão A caridade dos paridões Perdi o medo de sofrer Me arrisquei Porta aberta encontrei No olhar de outra paixão E quando ouvi falar de mim Já não sou mais alguém que chora Eu não sou tão forte assim Mas te perder não é o fim A vida muda toda hora E quando ouvi falar de mim Pode dizer pros seus amigos Tô muito bem porque mereço E nem de longe eu pareço O cara que viveu contigo Sabe aquela porta que você saiu batendo Pouco a pouco eu fui perdendo A vontade de abrir E quando tudo parecia se perder Eu vi alguém bater E também meu coração Perdi o medo de sofrer Me arrisquei Porta aberta encontrei No olhar de outra paixão E a senhora E quando ouvi falar de mim Já não sou mais alguém que chora Eu não sou tão forte assim Mas te perder não é o fim A vida muda toda hora E quando ouvi falar de mim Pode dizer pros seus amigos Tô muito bem porque mereço E nem de longe eu pareço O cara que viveu contigo Mais uma vez assim E quando ouvi falar de mim Como é que é? Já não sou mais alguém Eu não... Ó esse cara aí tá travado na mesa aí, viu? Tá tomando todas hoje, viu? E quando ouvi... Alô, Jack Guilherme Já desce paridão Lapada menino derruba Os caminhões derram Marra pariguero do Brasil É assim, ó O cara que viveu contigo É o Vivi Acores Deixa cair que eu ia só furando ressaca Aqui na quinta-feira Aqui no Esquina Bar Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Eu vivo a fazer demais com você E diz que não precisa E diz que não precisa Vá cada vez que canto Uma canção a mais pra você J.S. Paridão E diz que não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim É assim de coração Não diga não precisa Mas tem que ser assim É pelo meu coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Oh, paixão A rocha Todo mundo Vem com a gente Oh, glúte Eu já sonhei com a vida Agora vivo o sonho Faz viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim É o quê? Não diga não precisa Ah, ah, ah Oh, paixão Paixando E esse casal beijando na boca JHS Paridão A qualidade dos paridões Quero convidar meu primo Arthur Pra fazer essa canção Apaixonada comigo É com você meu priminho Valeu Valeuzão pelo convite meu primo Aquele abraço pra toda galera Que gosta de curtir A zoeira da Bahia Viu Vamos simbora Um abraço com nosso amigo Mili Som Ao vivo Gravando ao vivo Com a gente E os corações apaixonados Já bebi demais E por causa desse amor JHS Paridão JHS Paridão JHS Paridão Eu nunca pensei Eu nunca pensei E te amo E te amo Tanto assim Que eu amo Tão grande Assim nos instantes Fosse chegar ao fim Simbora Simbora E essa voz de coração Pra toda a galera Do Miguel Comum Que segue mais Refresa Na Basílio da Bahia Aqui no abraço As horas não passam E eu a te esperar Será que já está com outro amor Em meu lugar Eu nunca pensei E te amar tanto assim Que me deixou esperando Triscila metando Me esperando por ti Eu nunca pensei E te amar tanto assim Que o amor tão grande Assim nos instantes JHS Paridão A qualidade dos paridões Que o amor tão grande Assim nos instantes Fosse chegar ao fim Valeu! Vem pros cachaceiros do Brasil Vem com a gente assim ó Salve a zoeira da Bahia Rochão do paixão Boa! Negócio bom! É hoje que eu só chego em casa Amanhã de tardezinha E se a mulher brigar em mim Eu fico de boa Hoje saio pelas ruas A procura de um grande amor Depois da canção do meu rei Ela foi embora Nunca mais voltou Já não sei mais o que faço Já não sei mais o que faço Se continua a procura Ou se vou ao rumo De um novo amor Mas o telefone não para A noite não consigo dormir Quem será essa mulher Que liga toda noite E é escrito pra mim Quem será essa mulher Quem será Quem me liga toda noite E é triste E não faz seu nome Porque se esconde Porque você se esconde Não tem jeito Não tem jeito não Se você não sabe o que é amor Minta um pouco o paixão Não tem jeito não Não tem jeito não Arrocha! Chega pra cá Meu segurança quebra a mola Bora arrochar! Todo mundo arrochando! Oi! Chega pra cá, Paraíba! Você hoje tá travado, hein, Paraíba? Você tá igual a Arthur hoje? Tá tomando todas! Se vacina as coisas, se vacina! Hoje saio pelas ruas O quê? A procura de um grande amor Depois da canção do meu rei Ela foi embora Nunca mais voltou Já não sei mais o que faço Já não sei pra onde vou Se continua a procurar Ou se vou ao rumo De um novo amor Telefone! Mas o telefone não para A noite não consigo dormir Quem será essa mulher Que liga toda noite restrito pra mim? Quem será essa mulher? Quem é? Que me liga toda noite restrito E não passa o seu nome Porque se esconde Nunca é você se esconde Não tem jeito não Não tem jeito não Se você não sabe o que é amor Nem tão pouco paixão Não tem jeito não Não tem jeito não Rocha sustenido É pra tocar em todas as rádios do Brasil É pros locutores de coração A rocha negão Joga baixinho assim ó Ela brincou Zumbou demais Com meu sentimento Pensou que só existia ela No meu pensamento Agora tá chorando triste Querendo voltar Agora chegou sua vez Você vai pagar Só você não sei ó Meu coração Se ganhando Vocês Meu coração De ver se quando ama Vê se quando chora Mas não se apaixona Meu coração Cigano Meu coração Cigano De ver se quando ama Vê se quando chora Mas não se apaixona Arrocha, cabeludo Ela brincou Zumbou demais Com meu sentimento Pensou que só existia ela No meu pensamento Agora tá chorando triste Querendo voltar Agora chegou sua vez Você vai pagar Comigo assim Todo mundo assim ó Meu coração E o cigano Que estão presentes Aqui nessa noite maravilhosa A cigana Ela toda Comigo assim ó De ver se quando ama Vê se quando chora Mas não se apaixona E esse cigano É azar Meu coração É namorado Meu coração Cigano De ver se quando ama Vê se quando chora Mas não se apaixona Oi! Ô, Treibor! J.S. Paridão O Moral de G Que é Ô, Paixão! Senhora Carlinhos Senhora Tailton Alô, Etervaldo Cara Cachaceiro Vão tomar todas hoje Zau e Azueira Da Bahia ao vivo Eu ex-amor Se não vou perder muito Dei-me outra chance Pela última vez Posso os apelos De quem canta e chora Pois se usar o agora Não quer ser mais ex Passe comigo Um fim de semana Em uma cabana J.S. Paridão A qualidade dos paridões Até convido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Chegou mais um corno! É bio mesmo, é um corno, ele mesmo Toque meu rosto Toque meu rosto Se aquece meu corpo Receba o tempo de minha mulher Torna possível, quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvi o sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Calma e luta na guitarra Chora, não vai? Ô, caba, velho Como o geólico do seu coração Desde que eu deixe seu corpo se véu Me ponha solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leve ao céu Depois da volta da troca do afeto Do seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponta no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponta no seu ponto G Só os raparigueiros de plantão Tomando todas Hoje é só enxapé, viu? Como o geólico do seu coração Quê? Desde que eu deixo Me ponha solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leve ao céu Depois da volta da troca do afeto Do seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponta no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponta no seu ponto G Você encontra esse CD ao vivo e a cores Lá invita os CDs e DVDs A melhor loja da cidade Oi! E esse é mais um sucesso nosso Pra tocar em todos os bares do Brasil Vamos comer gachaça Hoje é só ressaca Depois que você foi embora Eu não parei de beber A minha vida é chorar Com vontade de te ver Todos tem raiva de mim Porque sou um homem apaixonado Minha família me desprezou Porque só me encontro Embriagado Sabe o que paixão? Por causa de um amor bandido Eu acabei com a minha vida Hoje estou desprezado Hoje estou desprezado Chorando e embriagado Estou sem saída Com volta pra mim, mulher Tô vivendo na solidão Você sabe que eu te amo Porque maltratas o meu coração Te quero aqui, mulher Pra refazer a minha vida Você é o remédio certo Para curar a minha ferida Ô, meu Deus do céu! Os cachaceiros de todo o Brasil Tipo assim, né? Ô! Segura a Luísa Toca no Bahia, Luísa! Depois que você foi embora Eu não parei de beber A minha vida é chorar Com vontade de te ver Todos tem raiva de mim Porque sou um homem apaixonado Minha família me desprezou Porque só me encontro Embriagado Por causa de um amor bandido Eu acabei com a minha vida Hoje estou desprezado Chorando e embriagado Estou sem saída Comigo assim, todo mundo assim, ó Um volta pra mim, mulher Só vocês! Você sabe que eu te amo Porque maltratas o meu coração Mais uma vez, eu te quero aqui Te quero aqui, mulher Pra refazer a minha vida Você é o remédio certo Para curar a minha ferida Mais uma vez comigo, todo mundo assim, ó Um volta pra mim, mulher Você perdeu sua mulher, viu? Pela sua cara, tô ouvindo Pela sua cara, tô ouvindo Pelo amor a dizer que é Pô, você tá comendo água, né? É normal, é normal Isso é por um meu apaixonado Te quero aqui, mulher Pra refazer a minha vida Você é o remédio certo Para curar a minha ferida Ferida sustenida Ó, vive a cores! Quem amou na vida igual amei Quem sentiu na pele o que eu senti Quem amou alguém que foi embora Largou tudo e jogou fora Vai saber o que eu sofri Revirei o mundo a procurar Lágrimas caídas por amor Veio um furacão e tempestade Junto veio a saudade Já dá esse paridão A claridade dos paridões Pra você agora te pergunto De que vale a gente ter alguém Pra viver assim descontrolado Dividindo um pra cada lado É melhor ser dono de ninguém Sabe o quê? Comigo foi assim É minha história Só vocês Te dei amor Nem se importou Foi embora Por causa dela Fiquei perdido Sem direção Na contramão De amor ferido Oh paixão É pra todos Fondes Olha a zoeira da Bahia E eu Revirei o mundo a procurar Lágrimas caídas por amor Veio um furacão e tempestade Junto veio a saudade Resultado foi a dor Pra você agora te pergunto De que vale a gente ter alguém Pra viver assim descontrolado Dividindo um pra cada lado É melhor ser dono de ninguém Assim Comigo foi assim Comigo foi assim É o quê? É minha história Te dei amor Nem se importou Foi embora Por causa dela Fiquei perdido Fiquei perdido Sem direção Na contramão De amor ferido Mais uma vez Comigo foi Comigo foi É isso mesmo Você também foi? Lhe dei amor Nem se importou Foi embora pra onde neném? Será? Por causa dela J.S. Faridão O moral de Zegué Fiquei perdido Sem direção Na contramão De amor ferido Oxa, paixão! Alô, João Lá em Botirão Alô, empresário Toda moçada De Botirão Região Aquele abraço Alô, Miguel Calvão Alô, Inês Região Alô, Sul Da Bahia Alô, Chapada Diamantina Alô, Goiás Alô, Tocantins Alô, Piauí Tamo chegando Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma J.S. Faridão A salidade dos Faridóis Eu sempre quis Você mudou E eu não aceito Estou cansado De te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito Não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito Não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito Não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Rocha! Alô, nego, careca, meu empresário, Rosário Alô, fino, alô, negão Vamos arrochar? Todo mundo arrochando Zau e azueira da Bahia, conquistando a multidão Alô, bacana, meu de casa Todo mundo assim, ó Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce Alô, Juan, solta o pancadão no carro aí, meu velho, hein? Ua! Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Dá só as cachaceiras assim com vocês Oh, do meu Só vocês? Como é que é? A moça do Saqueiro Esporte Clube presente aqui, ó Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não O Saqueiro da cidade é assim, ó Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Rocha, meu velho, vai Todo mundo arrochando O pessoal tá em todos os pancadão de carro aí, viu? Oh, gás de couro de bebidas E muito mais Arrocha Alô, Reimildo J.M. Juana de bebidas Alô, Geraldo É pra você, Geralda Alô, Edipar Meu patrão Eu não esqueci O que você me fez Me marcou demais Na primeira vez Coisa boa assim Eu não vou conseguir deixar Que beijo gostoso Que jeito Meigo de amar J.S. Paridão A qualidade dos paridões Muito tempo eu sonhava Com um amor assim E me fez subir esse fogo Que não tem fim Sabe o quê? Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Muita gente pensa Que ser feliz é ter Qualquer companhia Pra poder viver Mas eu não concordo Mas eu não concordo Isso só te engana Todo casal só dá certo Quando se dá bem na cama Há muito tempo Eu sonhava Com um amor assim E me fez subir Esse fogo Que não tem fim Só vocês assim Deu certo sim Deu certo sim O quê? Eu também Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo sim Eu em você Você e mim Onde quer que o senhor esteja Eu estou aqui orando pelo senhor Um abraço do seu filho, Zau Às vezes eu paro e penso Que quando o senhor me falava Que o mundo me ensina a viver Aprendi com você A seguir minha estrada Sou querido por onde eu passo Todo mundo me adora demais J.S. Paridão A qualidade dos paridões Hoje estou ensinada, meu filho Para andar nos caminhos Que eu andei com meu pai Eu sei Que por onde estiver Pai, te digo com fé Que estou orando por ti Eu lembro Dos momentos entre nós Te confesso, meu pai Sempre será meu herói Oh pai Essa canção Fim de coração Bom senhor Às vezes eu saio na rua Tudo que vejo me lembra você Quando você chegava num bar E mandava tocar o meu CD A vida às vezes é cruel E nós temos que aceitar Quem a gente mais ama na vida Um dia vai embora E nunca mais vai voltar Sabe por quê? Eu sei Eu sei Que por onde estiver Pai, te digo com fé Estou orando por ti Eu lembro Dos momentos entre nós Te confesso, meu pai Já dá esse paridão O moral diz que é Que você é meu herói Te confesso, meu pai Sempre será meu herói Oh meu Deus do céu Cuida de mim Preciso de alguém Quem cuida de mim Eu estou cansado De viver assim Estou só Muito só Tão só Vem que eu preciso Você bem perto E o que eu preciso J.S. Paridão A salidade dos paridões Seu sorriso, seu amor Doce amor Amor Lembraças trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso, seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção Muito amor Muito amor Estou só Estou só Não traz o tédio Seu sorriso, seu amor É o meu remédio É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós J.S. Paridão O moral dizer que é Muito amor Na sua voz Paixão Essa panatãzinha lá em Miguel Calvou o peso Num caba potente E esse é o sucesso da gente Ao vivaço Ô paixão Calvou o tom na guitarra Tô ligando o amor Do meu celular Tô no bar da esquina Os bônus tão poucos Mas eu preciso falar Já faz alguns dias Que a gente brigou E você desapareceu Eu não vivo sem você J.S. Paridão A qualidade dos paridões Canta comigo, Garcia Eu preciso dizer que te amo Se for preciso Eu ainda te imploro Eu sei que o culpado fui eu Dessa confusão Dessa confusão Dessa maldita confusão Por favor, retorne a ligação Eu tô aqui pra te pedir perdão Por favor, retorne a ligação Eu sei que sou culpado Dessa maldita confusão Eu tô ligando o amor Eu tô ligando o amor Já faz alguns dias Já faz alguns dias Que a gente brigou E você desapareceu Eu não vivo sem você Volta pra me aquecer Pois o seu amor sou eu Só os cachaceiro Só os cachaceiros Comigacinho Os apaixonados Eu preciso dizer Se for preciso Eu ainda te imploro Eu sei que o culpado fui eu Dessa confusão Dessa maldita confusão Por favor, retorne a ligação Eu sei que sou culpado Eu tô aqui pra te pedir perdão Por favor, retorne a ligação Eu sei que sou culpado Dessa maldita confusão Ô paixão! Eu vivo e a cores, viu? A moçada que toca antes presente aí Rochando com a gente E o contas paraxões É o 77 9949 1875 812 4752 9911 5925 Zau e a zoeira da Bahia É só paixão, viu? Hoje eu não sei que hora eu volto não, amor Vamos embora! Ô paixão! Alô Tiago, alô Mordida, Mclare É pra você, meu patrão! J.S. Paridão A claridade dos paridões Vou voltar pra casa Vou ficar tomando montila Nos bares da cidade Hoje vou beber cachaça Com os meus amigos Esquecer você é tudo que eu preciso Pois o seu amor Tá me fazendo mal Hoje não carrego nada A não ser tristeza Gaúchinho, não deixe falta nada Aqui na minha mesa Quem é que nunca deu vexame Chorou por amor Se chorar for brega Brega eu sei que sou Cada um é quem sabe O tamanho da sua dor Sabe por quê, paixão? Hoje é a última vez Que eu choro por ela Apaguei da gente O telefone dela Preciso esquecer de vez O seu amor Eu tô bebendo Pra esquecer O amor que me devora Que a som te peço Por favor, traga a saideira Que o dia vai clareando E eu preciso ir embora Rocha sustenido Alô, Jai! Rocha, meu patrão! Tá me mudando, Rocha! Ela não pensou em nada Quando me disse adeus Mas não sabia que com ela Ia os sonhos meus Eu vi meu mundo de zambar O céu escurecer Passar as madrugadas Pensando em você E acordar sozinho Com a solidão Canta comigo assim, coração! Hoje é a última vez Que eu choro, o quê? Apaguei da agenda Preciso esquecer de vez O seu amor Eu tô bebendo Pra esquecer O amor que me devora Caçom, te peço Por favor, traga a saideira Que o dia vai clareando E eu preciso ir embora Canta comigo, Alô, Rocha! Hoje é a última vez Vou tirar se dançando Agarradinho aí, ó Tô até desconfiando Preciso esquecer de vez Eu não vento, não Eu tô bebendo Pra esquecer O amor que me devora Caçom, te peço Por favor, traga a saideira E o dia vai clareando E eu preciso ir embora Rocha-se, negão! É só paixão! Qualquer coisa O meu segurança quebra-mola Chega organizando J.S. Faridão O Moral de Vitoral Vai vender esse CD Tá estourado Pra todos os camelôs Vendedores de CD do Brasil Aquele abraço Vamos arrochar? Uh! Tá estourado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma